Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai comentar aí uma atualização de fevereiro sobre o X-Infinity Origins A gente já tem aí uma data prevista para final de março Então, basicamente, galera, tá chegando, tá chegando a hora Tá chegando sempre aquela, sabe, as lentes Pelo que eu vi aqui, tá chegando umas coisinhas bem interessantes Nossa, vai ter muita coisa legal aqui pra gente E, sinceramente, família, eu acho que vai ser aquela hypada que tá todo mundo procurando, todo mundo falando do X Vamos lá Quais são os pontos importantes disso aqui? De certa forma, tudo, né? Mas vamos lá Estão falando aqui que estão tentando lançar até o final de março Que eu disse, tá fazendo um progresso significativo nas lentes E o token, o ROM, né, ele foi lançado tranquilamente Inclusive, eu não fiz steak, não fiz nada de ROM E eu deveria ter feito, mas... É isso aí Vamos lá A resposta à nossa prévia do Origin Lançada recentemente, né, no caso Aquele feedback, né Eles estão falando que o feedback daquele lançamento que eles falaram pra gente Das coisinhas do Origin e tudo mais foi muito positivo E, realmente, eu acho que ninguém da... Não teve ninguém da comunidade que não gostou, entendeu? No máximo, alguém não gostou de mudar a gameplay Mas, sinceramente, galera, o crítico não vai existir Nossa, ô Ai, que sonho Que sonho sendo realizado em frente aos meus olhos Não é isso? Não é isso? Então, vamos lá É... Aqui tem um pouco da lore desse Xzinho Que, se eu não me engano, vai ser um X... É... Vai ser um X... Gratuito, né Olha só, ele tem, aparentemente, aqui uma Hatsune Eu não sei que bigode é esse Não sei que escudo aqui é esse, né É... Interessante Eu não sei se são cartas novas Ou se vai ser evolução de algumas outras cartas, né Bem... Bem interessante a gente olhar isso Essas costas aqui, cara Me assemelhou a Rosebud Mas a Rosebud deveria ficar na testa, né Então... Enfim, vamos lá As lentes Toda conversa e foco em torno do lançamento do Origem Não distraiu uma equipe em rápido crescimento Responsável pelo desenvolvimento do Projeto K Que é o Projeto das Lentes, né Eles trabalharam duro no mês passado Melhorando os principais recursos econômicos do mecanismo de jogo E isso é importante Recursos econômicos de um jogo baseado em NFT, cara É isso Eles também iniciaram uma corrida em torno da mecânica de personagens não jogadores NPC Interessante Interessante Teremos NPCs Estamos empolgados a ver que várias pessoas e proprietários de TESA em nosso canal do Discord Compilaram uma ótima lista de perguntas para a equipe de desenvolvimento responder Lá, lá, lá Beleza, vamos lá Perguntinhas Quais são as principais mudanças que precisaram ser reformuladas Que causaram atraso no lançamento Além da mudança para o 3D Olha só, a galera tá... Galera tá metendo a mão na cara dos dev, hein Vamos lá O lançamento atrasado é principalmente um subproduto do pessoal limitado da equipe em 2021 Embora agora tenhamos um novo game designer e diretor de arte em tempo integral para o Projeto K Levou um tempo considerável para encontrar o ajuste certo para essas funções E só ganhamos mais financiamento na segunda metade do ano No entanto, ao longo desse processo de recrutamento fizemos um progresso considerável Desenvolvendo muitos dos recursos de arte Beleza, basicamente sobre arte, faltou o time ali e tudo mais, por isso atrasou Vamos lá Quando foi tomada a decisão de passar do 2D para o 3D Os membros da equipe há muito acreditam que o jogo seria melhor renderizado em 3D Mas principalmente influenciados por novas contratações estratégicas Fizem uma mudança em setembro passado Ok Você pode fornecer alguns detalhes sobre a gestão de terra Olha só, interessante Haverá várias fases para o lançamento do Projeto K Mas a primeira fase de teste será focada principalmente na construção de um terreno Em um jogo do tipo construção de cidade Vai ser tipo uma colheita feliz, tipo um SimCity, será? Não sei Portanto, estará disponível apenas para proprietários de terrenos Olha só, interessante E isso envolverá a colheita e o comércio de recursos Bem como a construção e atualização de estruturas O foco para essa fase inicial será validar nossos sistemas básicos de jogos terrestres Acho de lente, né? E garantir que tudo funcione com um grupo de jogadores mais limitado Não haverá nenhum token ou jogabilidade ou um chain envolvido É lançamento, né? Aquele beta, famoso alfa, sei lá, né? Realmente não tem que ter o tokenzinho envolvido se não tem a versão pronta, né? Vamos lá Haverá batalhas na primeira versão de Land? O componente importante da jogabilidade inicial será a venda de materiais criados para NPCs Que lutarão por toda a Terra Que interessante À medida que avançamos em nossos testes com usuários Procuramos incorporar o AXS Hummm Hummm Entendi Então os donos de Lens ganharão AXS puramente por ter as Lens E pela gameplay que a Lens vai ter Entendi, entendi Hummm Olha só Eles mandaram aqui esse printzinho pra gente, ó As Lens estão parecendo muito uma colheitinha feliz, cara Tá muito bonitinho Os AXS aqui Que AX feio esse AXS Meu Deus do céu Mas Mas O resto tá bonito O resto tá bonito Eu gostei Hummm Beleza Agora eles falam da temporada 20, né? Basicamente, galera Estão só dando uns detalhes aqui sobre a temporada 20 E o Nossa, o ponto mais importante que eu queria mostrar pra vocês Olha isso aqui, ó Olha isso aqui, família Olha a produção de... Produção e queima de SLP aqui Olha isso Tá vendo isso aqui? Vocês tão vendo isso aqui? Olha quando eles cortaram Olha isso aqui O azul, pra vocês terem noção Era só o SLP do PVE Só PVE, entendeu? Só PVE, só PVE, só PVE Olha o tanto de SLP sendo gerado Quando eles cortaram Cara, caiu Caiu a metade Pra mais um pouco Caiu mais da metade Da produção de SLP E eu achei Que isso aqui Tá bem interessante pra gente Então Eu acho que isso aqui Talvez a longo prazo Isso faça até o valor Do SLP subir de novo Porque Vai que passa Ter um consumo maior de SLP Do que Geração Entendeu? Cara, se isso conseguir Se eles conseguirem fazer o consumo do SLP Superar a geração do SLP Tamo feito Eu não tô nem aí Se o SLP vai ser Um SLP por vitória Nos dois mil troféus Eu não tô nem aí Se isso acontecer O SLP vai ficar muito forte Vai ficar muito, muito valioso Então eu acho que O mais atraente do jogo Não é Ah, tem uma moeda acessível Tem uma moeda bonita Você olha ela assim Ela tá parruda ali Ela tá cara Porra, SLP valendo 5 dólares Imagina, imagina Mas é Eu acho que vocês entenderam A pegada, né Então quanto mais eles conseguirem Fazer mecanismo Pra fazer o SLP valer mais Mais vai chamar a atenção da galera E mais Vai continuar a subir o valor da moeda Então Eu acho que isso aqui É bem interessante Sim Ok? As mudanças de balanceamento econômico Implementadas com a temporada 20 Induziram a quantidade de SLP ganhos no jogo Todos os dias Em cerca de 60% Eles liberaram ali, né Queimaram 181 mil Exes Ai meu Deus Ai E foi só durante esse evento Do ano novo no lar Lunar Eu acho que eles podem fazer um Evento bem melhor, sabe É um evento com mais mecanismos Que mais Incentive mais a queima dos exes, né Eu acho que realmente vai ser bem interessante E basicamente agora eles estão falando do Twitter Do aniversário Agora temos 4 anos de X-Infinity, galera 4 anos de X-Infinity Muito bom É sobre a Roninha que não tem muito o que dizer, tá Sinceramente eu acho que Vai... Ah, que eles estão postando alguns gráficos Falando sobre o desenvolvimento da SkyMavs e tudo mais Deles enquanto equipe Que eles estão ficando cada dia mais... Mais... Mais grandes Cada dia melhores, né Cada dia mais evoluídos aí Estão investindo dentro do desenvolvimento da empresa e tudo mais Isso aqui é muito importante, ok? Então é isso, família O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam ansiosos Para o lançamento da nossa versão Vamos lá Até o final de março Papai, amo vocês Lembrando, live todos os dias 9 horas da noite É só aparecer Fiquem com Deus da próxima Se inscreve Ativa o sininho Deixa o like E eu fui